O primeiro dia do Festival Super Rock contou com cerca de 18 mil pessoas com Tempered Rap, The National e Disclosure. Entre a meia arena emblemática pala do pavilhão de Portugal, o público foi desfrutando até ao cair da noite as prestações de nomes como Kurt Weill, Villagers, Benjamin, Pachavião e Samuel Luria. À mesma hora, num recinto meio cheio, primeiros australianos, Tempered Rap, autores de Sweet Disposition e repetentes no festival, e depois da National a cumprirem o 13º concerto em Portugal. Em pouco mais de uma hora, revisitaram as canções mais conhecidas de Bloodbuzz, Ohio, a Mr. November, The Fake Empire, A Terrible Love. Sem disco novo desde 2013, os norte-americanos ainda tocaram dois temas inéditos, The Day I Die e em estreia I'm Gonna Keep You. Aaron Bressner, um dos gêmeos guitarristas, não se esqueceu de saudar o público pelo título do Europeu de Futebol. Ao longo do dia, foram acontecendo momentos espontâneos de euforia e alegria, com dezenas de pessoas a cantarem hinos alusivos a Éder Lopes, a propósito do golo que deu a vitória a Portugal contra a França, na final do Euro 2016. Os Disclosure, que atuaram na Grande Lisboa pelo terceiro ano consecutivo, primeiro no Meco, depois a Live e agora a Super Rock, apesar de uma dificuldade técnica com o arranque de um vídeo com a participação de Sam Smith, obrigando-o a uma pausa de alguns minutos, fizeram da Mel Arena uma pista de dança com a casa bem mais composta do que nas atuações anteriores. Os concertos prolongaram-se-ão pela madrugada, com o DJ Shadow e Riot a cumprirem o fecho do primeiro dia do SBS app.